Olha, o corpo de um homem foi encontrado boiando com sinais de violência na Lagoa de Messejana. O homem que passeava com o filho no calçadão. Exatamente isso, ele passeava com o filho. Foi quem acionou a pressa. Agora imagina você, tá num lugar bonito, um lugar pra relaxar, está com a família. E de repente, vê um corpo boiando. Aconteceu. Nós vamos mostrar pra vocês a Lagoa de Messejana com Wander Gomes. Avenida Frei Cirilo, nossa equipe de reportagem, veio até o calçadão da conhecida Lagoa da Messejana. Aqui bem ao nosso lado, a estátua de Iracema, que inclusive passa por uma reforma. Foi justamente neste calçadão, mais à frente, que um homem que passeava com uma criança acabou visualizando um corpo boiando. Nas águas da Lagoa da Messejana. O homem, obviamente, ficou bastante assustado. A polícia militar foi acionada. Alguns policiais militares pertencentes ao motopatrulhamento vieram averiguar as informações com relação a este achado de cadáver. E acabaram comprovando que havia uma pessoa morta na Lagoa. A perícia forense foi acionada. A coordenadoria de medicina legal também foi acionada. E chegando aqui neste ponto, as viaturas foram deixadas e os trabalhos periciais iniciaram. Quando fizeram a retirada do corpo dessa pessoa, do sexo masculino, de aproximadamente 40 anos de idade, de dentro da Lagoa, então veio a surpresa. Inicialmente, todo mundo acreditava que se tratava de um afogamento. Supostamente, uma pessoa que entrou na Lagoa para tomar banho ou alguém que veio pescar na Lagoa da Messejana e acabou sofrendo este afogamento. Mas, haviam ferimentos compatíveis com lesões, ao que tudo indica, por faca ou facão. A perícia, então, acionou o departamento de homicídios e proteção à pessoa que veio até este ponto. As pessoas que moram aqui no entorno da Lagoa da Messejana e também na comunidade da Levada, que fica bem aqui ao lado, não reconheceram este homem como sendo alguém que comumente fosse visto aqui pela região, alguém que frequentasse a Lagoa para tomar banho ou para realizar pescarias. Então, o corpo foi recolhido sem identificação. O que chamou a atenção foi justamente o ferimento ou os ferimentos, as lesões encontradas no corpo do homem, que acabaram se tornando lesões, ao que tudo indica, compatíveis com faca ou facão. Os trabalhos periciais vão apontar o que realmente pode ter sido um instrumento utilizado para praticar este crime. Com a descoberta das lesões sofridas pela vítima, aqui, então, se criou uma versão. Essa versão, inclusive, se aproxima do que pode ter sido realmente. O homem pode ter sido assassinado ou aqui nas proximidades do calçadão da Lagoa da Messejana e teve o corpo atirado na Lagoa, ou pode ter sido assassinado em um outro ponto e, de alguma maneira, não se sabe ainda como, foi trazido aqui para este ponto e teve o corpo jogado na Lagoa para que, assim, fosse simulado um afogamento. A Polícia Civil vai investigar o caso. Wander Gomes, para o Cidade 90. Pois é, uma cena macabra dessa, não é? Você, num lugar bacana desse, essa Lagoa de Messejana é extremamente bonita, está passando por uma reforma grande aí, não é? Na hora de acelerar essas obras, para entregar isso para a população, para que tenha vida comunitária aí no entorno, que limpem de uma vez por todas essa lagoa, para que as pessoas possam usufruir, lazer, põe lá uns caiaques, não é? Qualquer lugar do mundo, está certo? Em torno de Lagoa é área extremamente valorizada. Aqui, ninguém consegue, não é? Vira ambiente de lixo, de moriçoca, de escambau, mas aqui, simplesmente, a inércia, a incompetência, sei lá, do poder público, e falta de ajuda também da população, não é? Faz com que esses espaços não sejam aproveitados, não é? Espero que dessa vez, com essa reforma, exista realmente uma atitude verdadeira que transforme a Lagoa de Messejana em uma grande área de convivência comunitária. Não é lugar para a gente estar vendo esse tipo de cena, não é? Encontrando o cadáver ali que já tinha sido vítima de violência. Está difícil, não é não? Está difícil.